Boa noite. Cresceu o número de consumidores que vão ao Procon pedir ajuda para calcular valores de dívidas. Um dos motivos do aumento da procura pode estar relacionado com a crise financeira. A procura ao Procon para fazer cálculos de dívidas subiu 51% em março. 1.088 consumidores foram atendidos e pela primeira vez os empréstimos e financiamentos superaram o pedido de cálculos com dívidas de cartão de crédito. Todo financiamento ou dívida em geral com taxa de juros embutida tem direito a um desconto proporcional de juros para pagamento antecipado. O direito é garantido por uma resolução do Banco Central e também por um artigo do Código de Defesa do Consumidor. O Procon de Goiás foi o primeiro a fazer esse tipo de cálculo para quem se sentia lesado. Isso já acontece há oito anos. Os cálculos são feitos entre dois e dez dias dependendo da complexidade do contrato e impedem que o consumidor seja alvo de cobrança abusiva. O responsável pelo setor no Procon diz que a grande procura pelo serviço recentemente pode ter relação com a crise financeira. A crise fez com que os consumidores postergassem um pouco o pagamento dessas dívidas. Eles querem sim quitar os seus compromissos, mas querem pagar o valor correto, evitando dessa forma os abusos praticados por parte dos fornecedores na cobrança dessas dívidas. A técnica enfermagem viu a dívida por ter entrado no limite da conta corrente oferecida pelo banco subir de 40 reais para 6.779 reais em dois anos e meio. O nome foi parar no SPC e a tentativa de negociação gerou 36 parcelas de 188 reais, um valor que ela considera impagável. O que a senhora pretende fazer? Correr atrás, ver se eu consigo abater, diminuir para pagar, né? Que eu preciso do meu nome limpo.